Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está aqui no Omni, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, eu sou o Vitor E eu sou o mestre do passo leve, se você não entendeu o que significa ser o mestre do passo leve, significa que você não está vendo nossa série simultânea do The Messenger Vai aparecer aí no card o link, veja e entenda todas as nossas pedras internas, não é isso Vitor? Ele é o Munch, gente, ele é o Munch Eu sou o Munch, eu sou o Munch, mas eu sou o mestre do passo leve também A gente ajudou a combater o crime organizado no último episódio Isso, vamos começar aqui, vamos começar que a gente já começa quente Isso aí, isso aí No último episódio a gente derrotou a banda podre de New Teleme New Teleme? Não, New Serene New Serene, é, porque eu estou vendo os Teleme ali e eu me confundi A gente... Rapaz, tem uma mina aqui Rapaz, tem um camarada trabalhando ali na mina A gente está organizando a CPI das milícias do... É, como vocês podem ver também, nós estamos com visual novo Temos uma capa Ah, caí Com licença, senhor minerador Por onde que a gente consegue subir aqui? Tem uma escada ali no... Tem uma escada? Eu não vi a escada Ali, ó Ah, é verdade, o Kurt... o Kurt usou ela pra descer, tá vendo? Nem pra avisar O Kurt é um pouco mais... Cheio de recursos É A gente comprou essa capa aqui Que nos dá o quê nessa capa? Que eu até já esqueci Nem sei mais É... Cadê a capa? Alguma coisa Carisma, carisma Carisma, carisma É, isso aí Nós vendemos nas quequilharia que a gente não tinha mais Vocês podem ver ali pela redução do volume Estamos com 76 de 300 Antes estava, sei lá, 200 e pouco É peso É peso, é peso, é E ganhamos um pouco mais de dinheiro também Na venda dessas paradas Distribuímos uns pontos aqui No nosso amigo Desardê Colocamos o ponto aqui Mais 20% de dano de arma de fogo E é isso E agora vamos lá pra descobrir Pra reunir com os governadores Com a governadora de... Da... Da... Da cidade aqui de Telem Porque aqui é assim, né A gente fala com o embaixador de Telem Na hora de ir embora Fala com o embaix... Fala com a governadora quando a gente chega É assim Tudo devidamente avisado 100% diplomacia Aqui, eu não sei porque que eu tô subindo aqui Mas eu encontrei um baú E aí eu achei importante É... É um baú mesmo, mano Se eu estou... Eu estou afimado Se eu achar uma... Uma pena magnífica Velho gibão bordado Agora... Onde que sai daqui? Eu não sei Acho que é pra lá, né É ali... Eu não sei se você consegue subir aquela... Parte de madeira que tá ali pra sua frente Não... Ah, é verdade Será que consegue? Não... Não, acho que está um pouco além das suas capacidades Pô, tem que dar a volta então Eu vim aqui à toa? Não, o senhor pegou uma pena... Pena magnífica Ah, tá vendo? Nada é à toa nesse canal E um velho gibão bordado Um velho gibão bordado Porque um velho gibão bordado É melhor do que um velho gibão não bordado A não ser que você não goste do trabalho da... O que é uma bordagem? Pode ser Bordado Achamos ali um espinheiro Temos aqui placas, ó Placas são importantes Tá uma música de batalha no fundo Eu não tô vendo batalha nenhuma Essa música está me enganando Rapaz... Eu vou confiar no seu Que eu só tô ouvindo os passarinhos Olha aqui, ó Espinheiro de novo A gente só tá achando espinheiro No meio do caminho A gente só tá aproveitando Da missão diplomática E caramba Vamos viajar A gente viaja pra cá Em... Wenshagnol Wenshagnol Esse lugar aí As águas cantantes Eu acho que ia ficar mais fácil pra mim Já melhora já Aí duas horas Podia ser pior, né? Podia Pior sempre pode ser, né? Acampamentos de mercadores Durante longa jornada Você pode parar nos acampamentos De mercadores itinerantes Deles é possível Comprar ou vender itens Gerenciar seus companheiros Ou acessar seu baú A mesa de criação Oferece a chance De melhorar seu equipamento E criar poções Para seguir em frente Para a próxima área Siga pela trilha Interessante Aí, ó Esse aqui, ó Aí, esse aqui que a gente ganhou Que a gente conseguiu No último episódio Ficar agradável Com a guarda da moeda Aí eles deram O martelo do deus esquecido Eita Alguém usa? Rapaz, é ignorante, hein? Né? Alguém consegue usar isso? Você tem Você precisa de força 2 Então... Não, eu não vou conseguir Deixa eu ver A conquista ali É Digno de lendas Digno de lendas Não que eu use muito Mas o Kurt usa, né? Ah, eu não consigo equipar Eu tenho que ter força 2 Não, Vasco Vasco Tu não vai conseguir equipar também É, tem que ter força 2 Dá pra melhorar o... O... Os... Teus parceiros? Não sei Mas de repente Ele deve... Pode ser que ele tenha Uma progressão sozinha, né? Tipo assim Conforme o seu Vá passando de nível Ele vá também E... Sim Com o tempo Ele seja capaz Mas não Não sabíamos Por enquanto Deixa eu guardar Esse aqui de volta Né? Porque... Moleque só assaltado Aí no meio da estrada Exatamente E leva o meu martelo Do Deus esquecido Aí vai ficar o martelo esquecido Do Deus esquecido Não vai dar certo isso Eu tô uma viagem Boa Eu tô uma viagem Temos que chegar lá hoje ainda Temos contatos Comerciais pra fazer Isso Tratados desiguais Pra assinar Essas coisas É Gente Deixa eu pegar o bagulho aqui Saquear Vamos saquear a árvore, cara Meu Deus Tem o caminho alternativo ali Eu não sei O senhor quer ir pelo caminho alternativo Pra ver o que tem ali? Rapaz Costuma dar problema Vamos lá ver Vamos lá ver Já... Já diria chapeuzinho vermelho Esse negócio de sair da estrada Costuma dar ruim Eu tô aqui com a minha capa Ih, é o bicho Tem o bicho lá Ih, rapaz Ó É, tem muito bicho Tem vários bichos, cara É Muito many bichos, cara Melhor não A gente volta aqui depois Pelo menos quando a autoestima tiver mais alta É, exato Exato Quando eu tiver com o D sardê moda super saiyadinha Eu volto aqui Com a Elders Com a Elders Ih, rapaz Não sei o que vocês estão correndo Ah, é gente Ih, rapaz Eu acho que... Pô, bora deixa arder Atire, atire Esse bracinho dele Ah, minha filha Ai, Jesus Cristo Caraca Ai, teu sangue Teu sangue Teu sangue Já enchi Já enchi Tu ficou por uma farpela Ah, eles desistiram Desistiram Eu sou muito forte Porque você saiu de... Saiu de... Na área de combate Os caras Foram embora Rapaz Eu só quero passar, moço O pessoal ali Que tá cobrando piedade Né? Tem outro bicho aqui, ó Esse lugar tá cheio dos bichos Pelo menos esse bicho aqui Eu consigo dar dentro Eu acho Não, aqui Todo mundo fissurado com poção Nesse negócio Rapaz, por que o senhor Não está usando a sua arma? Boa pergunta Resolvido? Melhor, melhor Essa arma que eu ativo Eu não entendi Você atira os seus inimigos Em parábola Né? Muito bem Muito bem, companheiros É igual aquele filme Com a Angelina Jolie Eu esqueci o nome É Procurado o nome? Já viu? Com o cara que faz o... Ah, que atira em curva? É, que atira em curva Esse mesmo Rapaz Eu... Eu acho que eu não assisti esse filme inteiro, não É, não vale muito a pena, não Rapaz, tá longe, hein? Eu aqui achando que era pertinho Pô, a mulher falou que era duas horas Boa Não, vamos de fast travel, não Vamos na pé mesmo Como é que é o... Carreteiro ali atrás? Né? Rapaz, várias coisas pra pegar aqui no meio do caminho Assim que é bom Começou... Entendeu? Esse aí... Eu tô... Eu tô... Tô admirado com a sua visão hoje Ai, é o mais bicho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem mais bicho E o bicho deu um grito ali, ó Já vamos... Procedimento padrão aqui Qual procedimento padrão? De quem... De quem tá colonizando, vamos... Extinguir algumas espécies... Rapaz, eu acho que... Da... Da fauna nativa Eu só tô aqui passando no meu caminho... No meu caminho belo, entendeu? Eu tô aqui tranquilo Presa afiada Eu não tô querendo arrumar confusão com ninguém É a confusão que tá me encontrando Ai, o senhor me lembrou o Hermano Teu agora Qual parte? Quando ele chega no... No Egito lá Que ele conta com... Com o Isaac Ah, eu tô lá Quem se aproxima dos portões do Egito? Ai, ele manda Eu não quero confusão Sou a Hermano Teu da Pintescopéia Filho de Olané Hermano de Micalatéia É O senhor tá nessa vibe do não quero confusão É, isso aí Eu só quero passar, gente Eu só quero... Eu só quero chegar lá Nesse episódio ainda, de preferência Rapaz, será que esse vai ser o episódio só de... Só de viagem? Olha os bichos, cara Sai daí Não, matou o cara aqui, ó Pô, deixa eu... Deixa eu abater... Deixa eu... Seu bicho maldeco Aí, ó Aí, ó Então, agora... Agora o senhor acabou de... De... Sabotar a sua história aí Não, cara Brinca, poxa Os bichos mataram... Você falou que tava... Não queria confusão Você acabou de procurar essa daí Os bichos mataram o cara ali Morto ali, ó Porra Mas os bichos tava de boa Você também Você que começou essa porradaria aí Não, que isso Então o seu argumento acabou de se furar O bicho não pode matar a gente assim A torta à direita Ah, sei Quem é o senhor? O senhor é a polícia de tir pra dia agora? Mano, eu sou a corrigidoria O senhor... Esqueceu? O senhor é o xerife que atira pra cima? Rapaz... Eu ainda não entendi esse tiro pra cima Eu vou usar meu martelo de amassar carne Meu Deus Armadura arrancada Arranquei a armadura do bicho Acho que eu já tô com... Eu já tô com mais riso suficiente Muda de arma O senhor não está usando O seu golpe sombrio Ah, eu usei agora Só pra você ficar... E a paralisia? Paralisia já foi porque o bicho morreu Ele vai ficar paralisado agora pra sempre Nunca mais ele desparalisa Tenho que esperar um cadinho que entra o rigor morte Tem uma pedra aqui, ó Página do diário de um sacerdote tirante A ideia de Nova Serena Ouvi alguns viajantes falando sobre um tesouro Que havia escondido ali Escondido atrás de uma árvore Isolada no penhasco Tenho medo que essas pessoas sejam bandidos E que o famoso tesouro seja fruto dos roubos deles Que o iluminado me ajude Rapaz, página do diário Cadê? Nossa, eu entendo Por que que o... O sacerdote aí rodou Entendeu? Contaram pra ele uma história de uma cidade de ouro Ele foi atrás E não voltou É, estamos chegando pelo menos Rapaz Ué, tem que voltar? Que isso, gente? Não Tem alguma coisa errada aí Não é? Deixando uma área Cadê a... Pergunta pra sua companheira aí Vem cá Pra cá mesmo Que a gente tem que... Aliás, cadê ela? É, tá ali, ó Lá embaixo, tá vendo? Ali na árvore, ali, ó Correndo por nada Meu Deus, ela agarrou lá Coitado Peraí Eu tô perdido É Reúno os governadores de Nova Telene É o que eu tô tentando fazer Mas não era pra cá É, pra cá Diz o... Diz o... O seu minimap ali em cima Que sim É aqui, ó É aqui Mercador A gente... A gente veio daqui O que é aqui? Alcance Meu Deus Tá muito confuso Eu não tô me encontrando Bem, vamos pra lá Mas aí o senhor vai voltar? Não, eu vou pra onde tá marcada no mapa Ai meu pai Que é aqui Que é um caminho que a gente ainda não fez ainda Tô vendo Não é aqui? Bom, esse é... Bem-vindo ao novo mundo, né? Tem que explorar Vê se eu tô no caminho certo É, peraí Era aqui Mas Aqui não é nada Mas esse aqui tá com o simbolozinho laranja atrás de você É, o que seria o Reúno os comandos Pergunta sobre a peste de igreja As águas cantantes Né Ou será que era pra... Você já está no lugar Só tem que achar ele aí Não, porque fica o... Fica o símbolo da viagem Hum... Então eu não sei Nem eu Bem, vamos achar aqui Vamos fazer aquela transição marota Quando a gente encontrar A gente volta E finalmente Chegamos O que aconteceu? O que aconteceu, Vitor? Fomos traídos pelo kick da bola É, isso aí Cadê o... Cadê o... Cadê o mapa? Era a questão de... De escala do mapa Isso, a gente tava aqui Achando que o negócio era pertinho Não, o bagulho tá aqui em cima Mas chegamos Em São Mateus Em São Mateus Ali em São João É Em São João de Beriti Também tem um bairro chamado São Mateus Rapaz Tem uns O rusco ou alguma coisa? Existe um posto mágico você falando disso Mas tudo bem Com licença, com licença Ó, eu, eu... Ah, esse é um posto avançado Já tava achando a nossa cidade muito melhor do que esse aqui O internente do posto avançado O que o senhor tem a me dizer? O que eu posso fazer para você? Por que construir um posto avançado aqui? Bem, nós temos que assistir A terra que está envolvendo a cidade Os bandidos, os beijos e os nativos Não temos muito tempo para restar, você sabe? O que o senhor tem a me dizer? Já tem pouca gente Já tem pouca gente Você vai deixar as colonas se perdendo? Não pode Bela dona é veneno, cara Não é maneiro não Deixa eu falar que a minha... O conhecimento da... Da flora local aí não está em dia não Vou acreditar no seu É um veneno brabo Eu acho que é um daqueles venenos que você... Se você toma e fica... E fica cuspindo o sangue, sabe? Para morrer seco É por um jeito gostoso de morrer Em nome do Enlheitado, se apresenta Seu Sr. Desardé Emissário da Congregação de Merchantes Em Tio Fundo Eu vim para apresentar meus regards A sua governadora Nós estamos esperando a sua visita, sua excelência Bem-vindo Eu não entendi por que que esse ele está maiúsculo Mas está valendo Será que o cara é do... O maluco traduziu Saudação... Saudação do iluminado aí, o cara falou Não, eu sei Eu sei... É, deixa pra lá Cadê a governadora? Qual de lá? Eu aposento Ah, esse já são nós aposentos? Olha a minha casinha com a minha heráldica ali, ó Poxa, gostei da casa Esse brasão bonito Logo na entrada A moça é varrendo a calçada com traje de gala É isso aí É Esse lugar é chique, né? Essa roupa aí Pode ressurreição Lugar chique é outra história, tá vendo? São Mateus, cara São Mateus é lugar de gente chique O que o senhor está dizendo? A rua da igreja de São Lúcius É aqui? A moça fica dentro da igreja? Pô, tem uma caixa ali atrás, cara Se eu não viu Tem uma caixa ali atrás? Passou na orelha da caixa aí Ah, é verdade É verdade Foi um caixote Eu ainda não acertei Você ainda vai acertar o dia Cadê? Cadê o mapa? Que eu tô perdido Não, tem que... Tem que vir pra cá, ó Será que dá pra passar aí? Ah, rapaz Tem uns detalhes ali no chão Lugar bacana, hein? Gostei daqui, hein? Tem uma mesa de criação no meio da rua Olha, você tem um surto criativo no meio da passagem A praça é bonita Estão tacando fogo num negócio ali Espero que não seja nos hereges Olha, eu acho que você pode ter acertado Ah não, é um monstro O camarada tá fazendo a reza A cara dele, de peregrino do Mayflower Do you renounce your gods? Rapaz Respira-me Por que? Por que você está fazendo isso? Behold your so-called gods Vocês são demônios Eles morreram Eles não são nada Você disse que é Ah, eu acho que ele tá de boa ali Pois é Revenindo a luz Olhe seus ensinamentos fãs pagãs Embrace a verdade A fé Você é louco Rapaz Renounce A paz O negócio ficou brutal demais ali Rapaz Matou o moço O malandro é ruim Né É um fanático, né Com poder O pior é isso Uma combinação desagradável Muito A pior possível Você Já tava parado Amigo, eu tenho a imunidade diplomática Você trouxe Demônios Spawned Barbarians Às nossas portas Hoje 22 Sude 22 arios 23 Can Doing 23 12 14 24 Doque 24 24 Doque 24 24 Doque 24 Paran Se eu quiser completar minha missão, eu acredito que não tenho outra escolha. A criação pode ser de um pouco importe, mas eu confio que o seu governador será de uma opinião simila. A agressão contra o emissário de outra nação, que poderia levar à guerra. Você não pode se esconder da deficiência. Caraca! Uma hora essa moeda tinha que cair do lado certo, cara. Eu tenho certeza que as horas vão cruzar de novo. E fiquem conscientes de que aonde você se pergunte, você será pesado, mesurado e julgado. Aparentemente a gente só vai conseguir fazer isso hoje. Baixou a bola do cara e ainda ganhou mais um de reputação. Com alegria. Rapaz, mas por que vocês tem que construir isso em cima do morro, numa escada gigante? Parece que você está sendo sarcástico. Eu? 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 Não foi minha intenção. Não. Não. Tá muito sarcástico, hein, Kurt. Viu? A nossa capa fez um... Fez... Fez um efeito. Desculpe-me. Não é? Não é? Não é? Esquisito. Não é? Não é? Não tô entendendo nada. O nosso primo também falou que a gente tinha uma semelhança muito grande com a moça ali do lado. Eu estou na minha espera, uma nova serene, como um ambassador para o novo governador. Você acha que terá espaço para eu acompanhar você? As ruas não são realmente seguras. Eu estava primeiro encontrando a Mãe Cardinal para apresentar meus respeitos em torno de meu casaco. Eu não ia vir com você. Eu não ia vir com você. Uma vez mais. Seu eminência. Em nome da congregação de mercantes, eu apresento meus melhores regards. Seja que a luz te abençoe e te acompanhe nesses lugares, com a guia inspirada. Eu agradeço a você. Eu realmente desejo que essa visita tenha se abençoe os conflitos entre as duas nações. Eu aprendi que você acreditou que você acreditou com o mestre Inquisitor Aloysius. Eu pedi que você acreditou que você acreditou com o mestre Inquisitor Aloysius. A sua fé é absoluta. E eu agradeço a você por ter acreditado com o mestre Inquisitor Aloysius. A sua fé e a sua habilidade diplomática são fortes. Eu também estou achando. O mestre Inquisitor Aloysius. O mestre Inquisitor Aloysius. É um terapêutico que nos preocupa e nos revela nossas imperfeições e desculpas. O mestre Inquisitor Aloysius, embora ele nunca tenha permitido que este mal se abençoe a se abençoe sem uma razão profunda. Uma culpa. Um mestre Inquisitor Aloysius. Um mestre Inquisitor Aloysius. Um mestre Inquisitor Aloysius. E nós descobrimos que esta isla é casa de um culto que veneram de vontade. Um demônio horrível. Um demônio. Um demônio. Um espírito inquisitor? É muito estranho. Eu sei que não tem planeta que adorce esse tipo de espírito desculpa. Nós devemos desfazer esse culto e derrubá-lo por suas raízes e sinistras. Nós começamos a investigar uma vila não longe daqui. Onde as acontecimentos estranhos foram reportados. Eu tenho começado as investigações. E eu confirmo que eu tenho que me submetido no meio da minha vida. O que é? A subida aqui? Está brilhando, cara. Está refletindo a luz. Ainda bem que ele dá aquela lustrada no bigode antes de sair de casa. É óleo. Não passa na barba. Se o Malachor dificulta o seu cousin, tanto como eu. Reporta a sua majestade. Que a destruição deste culto pagano é a única forma de derrubar a plaga. E o seu ajudar em obter qualquer informação dos nativos. Seria extremamente bem-vindo. E tenha certeza que sua mensagem será transmitida, Mãe Cardinal. Eu espero para o nosso próximo encontro. A peste é gris. Volta o cão arrependido para a estrada. Fale, fale. Não, não. Eu... Por um segundo... Achei que a escada não... Não estaria atrás da porta. Entendi. Achei que você estava indo para o lugar errado. Caraca. Outro lugar longe que só... A desgraça. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Onde que a gente veio? O mapa... Deve ser outra cidade dessa aqui. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Não, Aqui é onde é, aqui é a nova CNN. Encontro o governador da aliança erudita. Deve ser aqui, eu de gente. Não, deve ser aqui. É, tá marcado. Tá marcado? Não, sim, mas lembra que o outro também ficou marcado aqui? Mas que eu não sei de nada. Não é? Bem, e acho que é aqui que a gente termina nossa jornada de hoje. Não tem nada pra fazer aí perto não? É só isso mesmo? Acho que só Tem uma marcação aqui no mapa Que eu vou tirar Cadê a marcação no mapa? Não dá pra gente sair na mão com aquele Pela saco não? Pô, gostaria muito cara, gostaria muito Tem um Mapa bem grande aqui pra Pra descobrir Verdade Mas é isso Tem o país antigo de novo mundo Exploração e cartografia Tem a missão, ah a gente viu um camarada Um nativo lá em Nova Serene Enquanto a gente tava vendendo O cara foi enviado A cidade pra Fazer comércio e o pessoal da guarda Aprendeu os mercadorias dele Isso, e ele quer autorização também pra poder comercializar A gente comprou aqui Enquanto andava de um lado pro outro A gente comprou o anel do teólogo Por favor, sem fazer gracinha Isso tem duplo sentido, por favor Contém a quinta série Contém a quinta série E é isso Pra missão de amanhã Ir atrás do Da outra cidade Pra falar com a aliança erudita Não é isso meu bom? Não Isso aí A gente sabia que Ir pro novo mundo Ia ter alguma exploração envolvida Exato Exato Temos que desbravar Você vê que muda o lugar Mas as práticas são as mesmas Pô, matando o nativo Coisa triste Isso que dá Bota a gente velha no lugar novo Dá na mesma Dá na mesma Mas é isso aí Muito obrigado Vitor Por a sua presença aqui Sua companhia Sempre Lúcia Muito obrigado Um grande prazer pro senhor Isso, eu tenho certeza que foi Ficar na minha presença Isso É... Quem ainda nos assistiu Muito obrigado Pela audiência aí Quem gostou Dá aquele like maroto Se inscreva Conte pro pai Conte pra mãe Conte pra avó Conte pro papagaio Se o papagaio também tiver conta no YouTube E é isso Muito obrigado pessoal E até o próximo episódio de Gridfall Até E até o próximo episódio